Olá, olá pessoal, já mete o pé no like, se inscreve no canal aí quem não for inscrito Pessoal, estamos a bordo do nosso polo Já quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando aí no canal O canal tá top aí, graças a Deus Fiz alguns acertos aí, retomei com o canal E quero agradecer a vocês que apoiam o nosso trabalho aí Que isso é muito importante E quem não é novo, tá caindo de parquedas aí, já se inscreve Já mete o pé no like aí, que também é muito importante Comentem aí embaixo que tipo de carro que vocês querem que eu gravo Pessoal, vou gravar um vídeo aqui, um bate-papo Trocando uma ideia sobre um assunto que aconteceu aí essa semana E bom, vamos lá, eu vou virar a câmera aqui e a gente vai trocar aquela ideia Pessoal, voltamos aí, eu espero que esteja gravando Olha a cagada que esse cara fez Não acredito nisso Já começamos o vídeo daquele jeito Bom, pra quem não sabe, aqui é proibido entrar A gente entra só se dá Que nem aqui, ó, o ônibus pagou ali, eu não vou me arriscar Não sou doido O cara fez uma cagada monstra ali, hein Espero que esteja gravando Eu já tentei gravar esse vídeo E a câmera não gravou Bom, pessoal, fala do... Olha aí a outra, ó O pessoal tá querendo fazer um retorno ali Porque aqui o pessoal abusa muito Fala de um assunto aí, pessoal O que aconteceu essa semana Eu li na internet e vim expressar minha opinião pra vocês Ó, o caminhão vai parar aqui, ó Ó, ó que loucura Ó que loucura Então, pessoal, eu vi na internet Aconteceu um assunto aí essa semana E eu vim trazer minha opinião pra vocês O... Um Tesla Pra quem não sabe, Tesla É um dos carros mais tecnológicos do mundo Ele confundiu a lua Com um farol E eu vim trazer minha opinião Sobre esses carros autônomos aí Bom, a gente sabe que a tecnologia tá aí É inevitável É só você pegar o seu celular na mão aí Que você já sabe o quanto a tecnologia faz parte da nossa vida E... A tecnologia, ela vem pra ajudar Sem dúvida Mas quando você vê um assunto desse Você fica assustado Por quê? Porque as pessoas estão abusando muito da tecnologia É... Se você pegar na internet aí Você vai ver milhares de vídeos Onde... Pessoas que tem Tesla Ou tem outros carros que tem Esse tipo de tecnologia embarcada Golf, Passat, Jetta Solta a mão E deixa o carro ir sozinho Isso é muito perigoso Isso é muito perigoso Então... Qual a minha opinião sobre isso? Que a tecnologia tá aí pra ajudar Mas pessoal A gente tem que tomar muito cuidado Um... Aqui no Brasil As ruas não estão preparadas Pra esse tipo de tecnologia Ah... As faixas não são legais É... Não é bem sinalizado Não é... Bem iluminado E outra coisa Você pegar um carro desse Vem pra ajudar Vem pra ajudar Mas perde toda a essência de um carro Eu aprendi a dirigir com 12 anos Num Chevette E é gostoso você pegar um carro Manual Assim você tem o carro na mão Nada contra carro automático Porque eu tenho um carro automático também Mas é gostoso você pegar um carro E ter o carro na mão Você sentir o carro Sentir prazer em dirigir Agora as pessoas compram Um Tesla Lógico Que é um preço Inestimável Um carro Um carro tecnológico O caminhão vai pagar aqui também É só cagado O carro me fechando aqui É... Complicado E o retorno tá ali na frente Pessoal Menos de 200 metros Então... Toda essa tecnologia Que vem nos carros Mas o pessoal abusa E isso que é ruim de fato Você compra um Tesla O carro é totalmente É... Elétrico O carro é autônomo Tem aquela tela linda aqui Só que o pessoal abusa E acontece esse tipo de coisa Por abuso É... Tem uma notícia também Que o Tesla não viu o trem E bateu no trem É... Não viu a carreta O... O... A moto querendo passar na curva Não viu a carreta É... E acabou Batendo Então assim Tem que tomar cuidado Com a tecnologia Lógico Que a tecnologia Tá aí pra ajudar Mas ajudar em que sentido Esses carros autônomos aí Que fazem É... Baliza Esses carros que Que te auxiliam na curva Então nada impede Você tem um Tesla Você precisa fazer qualquer coisa Aqui em questão de segundos Você soltar a mão do volante Só que você não vai deixar o carro Guiar sozinho Isso é muito perigoso Tem pessoas aí Tem vídeos na internet Que pessoas que Soltam a mão Que saem pra folga do carro Que vai no banco de trás Isso é muito perigoso As pessoas estão perdendo A noção do perigo Não é possível Eu com o meu carro aqui Tanto com esse Quanto com o automático É sempre as mãos no volante Se solta a mão É... Tá sempre com atenção Mas as pessoas Querem... Querem like Querem gravar vídeo Querem se aparecer Enfim A minha opinião sobre isso É que a tecnologia De fato Ela vem pra ajudar Vem pra ajudar mesmo É bacana você pegar um carro Tecnológico Que tem essas Firulas Tecnológicas Mas tem que se tomar cuidado Tem que se tomar cuidado Porque... É uma máquina E... Não depende só de você Sempre tem outras pessoas Pro trânsito Eu aprendi que você Dirige pra você E paga os outros Você tem que se antecipar A um acidente Então eu tô dirigindo aqui Eu tenho que imaginar Que o caminhão vai vir na contramão Eu tenho que imaginar Que o cara pode perder um freio ali E... A tecnologia ajuda Nesse sentido Mas atrapalha Porque as pessoas Abusam Lógico Que existem as falhas Tecnológicas Nesse caso do Tesla Foi uma falha Que... Que ocorreu O cara não saiu Foi uma falha Que ocorreu Mas... Como eu já falei As pessoas Abusam muito As pessoas Infelizmente Abusam muito E acaba acontecendo Muitos acidentes Aí ao toa O carro quase atravessou Na minha frente Aqui Então pessoal Vamos tomar cuidado É... Eu não desprezo Nenhum carro Tecnológico Logicamente É gostoso É bacana Você ter um carro Tecnológico É muito bom Você ter um carro Tecnológico Mas... Vamos ter cuidado Aí com a tecnologia Vamos respeitar Vamos respeitar O limite do carro Os limites do trânsito Vamos... É... Não perder Essa essência De dirigir E... Essa é a minha opinião Sobre isso Todo cuidado Aí com a tecnologia É o futuro É o futuro É inevitável É o futuro Mas... Tem muito Caminho A se percorrer Ainda E... Vamos ter toda A cautela Aí Beleza pessoal Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Sejam bem-vindos Aos novos inscritos Aí tem outros vídeos Aqui no canal E pra você Que não é inscrito Se inscreva E comentem aí embaixo Que tipo de carro Que vocês querem Que eu gravo Ou qual é o assunto Que vocês querem Que eu gravo Que eu gravo pra vocês Até o próximo vídeo